Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos melhores perfumes florais brancos que eu tenho aqui na minha coleção. Sim, vamos falar, vamos conversar sobre essa fragrância linda que chegou pra mim tem um tempinho, eu estou fazendo uso e é o povo que eu posso contar pra vocês. É tudo, é tudo e mais um pouquinho. Vamos conversar sobre o lançamento Letal Poison da Nuancello, este daqui, sim, vamos lá, os perfumes da Nuancello são todos registrados pela Anvisa, aqui nós temos 100ml numa concentração ou de parfum, tá bom? Nesta apresentação belíssima, Fê, inspirada em qual filha conta pra gente? Eu conto? É lógico que eu conto, olha, vem nesta caixinha, tá bom, gente? Deixa eu mostrar pra vocês o frasco, ele vem naquele formato de frasco que nós amamos, olha ele aqui, gente, maravilhoso, não é mesmo? Fê, Letal Poison, você concorda com o seu nome? É isso que você sente no cheiro da fragrância? Não, meu povo, eu não concordo com o nome, mas eu respeito, ok? Até mesmo porque eu já vou dizer de imediato, de já, de logo, pra amar essa fragrância você tem que gostar de perfumes florais brancos e esse aqui é um dos melhores que nós temos no mundo, certo? E sim, é o irmãozinho gêmeo do nosso aclamado Poison da Dior, aquele perfume que também se chama Puro Veneno, não, também não concordo com o nome do qual ele foi inspirado, mas também não concordo com o nome aqui, que é o Veneno Letal, né, da Dior. Ó, gente, vocês vão concordar comigo também, vai lá filha, você sente daí que eu sinto daqui, olha só, Fê, tampinha legal e o burrifador, vou mostrar pra vocês agora. Sente filha, o poder do letal? Não, o poder da elegância, do requinte, da sofisticação, da riqueza que é este perfume aqui. Fê, que luxo de fragrância! E sim, meu povo, eu burrifei, olha, já foi nas minhas mãos. Ele é muito igual ao nosso amado Poison da Dior de verdade, tá bom? Poison é uma fragrância que foi lançada lá no ano de 2004, já teve reformulações, mas não, não alterou o seu cheiro ao meu olfato, ele continua o mesmo. Fê, agora fala sobre o seu irmãozinho gêmeo, o nosso Letal Poison, que é da Nuancielo, que traz um ótimo custo-benefício, traz qualidade, singularidade e desempenho, que é do jeitinho que a gente gosta, né? E como eu disse a vocês, todos os produtos, todos os perfumes são registrados pela Anvisa. Meu povo, aqui traz o mesmo cheiro, eu estou passada com essa fragrância. Eu amo esse, eu amo esse perfume, tá bom? Vou passar até na pele, vai, sente, sente aí, filha, na pele. É completamente o oposto do nome, né, no qual ele foi colocado. Não tem nada a ver com veneno esse perfume e muito menos com letal, tá bom? Essa é uma fragrância que transmite luz, que transmite paz, que transmite pureza e positividade. Ai, vida também. É muito lindo, é muito maravilhoso e assim que eu borrifo essa fragrância, já vem na minha memória, sabe o que, gente? Hum, uma noiva toda de branco, aquele véu longo, arrastando no chão pela igreja. Mas imagine, daí do lado um véu bem, bem, bem longo e este véu de noiva está todo perfumado com o perfume pure poison ou com a fragrância letal poison. Então é sobre isso. Um perfume que me remete, que me traz à memória esse cheiro mais puro, um cheiro delicioso, um cheiro angelical. E essa noiva, usando esse estilo de fragrância, ela está andando pela igreja até o altar e, meu povo, arrastando com ela esse cheiro delicioso e que vai deixando todas as pessoas que estão assistindo a cerimônia ineviadas com esse estilo de perfume aqui. Sério mesmo, ele é muito gostoso e é um cheiro floral branco de verdade. Fê, quais são as flores que nós sentimos nessa fragrância? Então é por isso que eu não concordo com o nome. Poderia ser véu de noiva, um nome dessa fragrância aqui que cairia muito bem. E agora vamos conversar sobre a sua floralidade. Esse é um perfume, gente, ajasminado. E sim, é um jasmin mais iluminado, mais arejado e mais aberto, ok? Não traz aquele cheiro do jasmin endólico, sujo ou algo do Erlendamugler, por exemplo. Não, nada disso. O jasmin dele é límpido, é brilhante e traz um certo cheiro bem arejado de verdade, tá? Bom, sentimos isso do início ao fim da fragrância. Fê, temos outras floralidades que se sobressaem também, além do jasmin? Temos, e eu conto a vocês, um cheiro floral branco também que vem da gardenia. Aqui, gente, temos a gardenia que traz um cheiro levemente cremoso, leitoso, por conta dessa floralidade que traz essas características, tá bom? Essa fragrância não é doce, mas traz um dulçor que vem desta floralidade também. Compreenderam? Sim, um cheiro floral branco e essa gardenia, ela é levemente leitosa, cremosa, adocicada ao mesmo tempo. E no fundo, nós sentimos uma leve cremosidade que vem da madeira do sândalo. Fê, é um perfume extremamente amadeirado? Não! A madeira do sândalo aqui traz um cheiro confortável, tá bom? Morno e também com aquele dulçor gostoso ao mesmo tempo. Esse perfume não é doce, mas traz um dulçor que vem da gardenia, junto a esse lado levemente morno que vem do sândalo. Fê, sentimos o cedro, filha? Porque temos lá na pirâmide olfativa. Não! Esse perfume não traz um amadeirado seco, por exemplo. Fê, sentimos o almisca? Sentimos! É um perfume que fica confortável na pele. Traz um cheiro aconchegante e acolhedor. Ele me transmite paz, leveza, delicadeza ao mesmo tempo, elegância, requinte, sofisticação. Um perfume de luxo. Eu não o considero para as mulheres de 18 anos, por exemplo. Ou menos. Não! Esse é um perfume para as mulheres de 20, 25 anos e 30 mais, ok? Eu falo isso porque sei que as mulheres mais jovens gostam de fragrâncias doces, né? Alegres, perfumes que trazem dulçor, ok? E esse daqui traz floralidade. Esse é um perfume que não traz a proposta das fragrâncias que nós chamamos de modinha. Não! Para quem não conhecia, né? Esse cheirinho aqui, ele não tem nada de perfume modinha. Fê, e além dessas notas olfativas mencionadas por você, você sente outra coisa? Eu sinto que não é descrito lá na pirâmide. Olha só, gente, esse é um perfume, não só esse, como na sua versão do original também. É um perfume que nós sentimos um leve cheiro, o ar distringente, limpo, que vem do lírio, do vale, ok? Isso nós vamos pegar também do início ao fim da fragrância. Esse cheiro levemente ar distringente, limpo. Fê, filha, agora conta sobre o desempenho. Gruda na vida, na pele, na alma da gente. Essa é uma fragrância que traz floralidade e que gruda sim, tá bom? Sim, apesar de trazer esse cheiro angelical, ele também vai te trazer desempenho, que é algo que nós, brasileiros, gostamos muito. Então, esse perfume, tanto a inspiração quanto do perfume da versão do original, na minha pele, ele vai até 8 horas e exala perfeitamente na primeira hora. Gente, é borrifar e o perfume tomar conta do seu quarto, do seu ambiente. Então, é muito bom, é muito viciante, é bem gostoso de verdade e é uma fragrância floral. Então, esse daqui é um especial pra você que está daí do outro lado e fala assim, ah, Fê, não aguento mais sentir esses cheiros doces, caramelizados, amendoados, né? Tudo muito mais do mesmo. Eu gosto é de florais e com luminosidade e com classe ao mesmo tempo. Então, vai lá, podem comprar o Letal Poison, porque esse daqui, gente, está testado, usado e aprovado. Fê, filha, eu quero comprar da versão do original. O original, temos também? Temos, é lógico que temos. Porém, o preço dele, gente, não é nada baratinho, tá? Esse aqui, vocês irão ter com qualidade, com singularidade, com despeito. Vai te entregar tudo do bom e do melhor, não vai te deixar na mão, não vai te decepcionar de verdade. Mas, se vocês quiserem comprar, né, da versão do original, eu deixo aqui pra vocês também. Que na sua versão de 100ml está custando um pouco mais de 900 reais. Eita, Fê, que tá muito caro. Eu vou com a inspiração perfeita mesmo. Eu vou com o irmãozinho Zami, o perfeito. Então, vai lá, filha. E o sucesso com a sua compra, tá? Fê, lembra outros perfumes importados famosos? Não, gente. Ele é único, ele é exclusivo e ninguém imitou essa fragrância ou essa fragrância imutou algum outro perfume. Não, é único, é exclusivo e só a Dior tem esse cheio perfeito, 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 ok? Reiterando a vocês que pra gostar dessa fragrância, você vai ter que ser apaixonada por florais brancos, tá bom? Um cheiro arrasminado, com agardênia, com leve toqueado estringente que vem do lírio do vale, com notas alaranjadas, frescas ao mesmo tempo, com esse fundo um pouquinho mais morninho por conta do sândalo e ao mescarado, com o portável, aquele cheiro gostoso de noiva, de verdade. Entra lá no site da Anunciello e sucesso com a sua compra, filha. Fê, cupom de desconto? O meu nome é apenas Fernanda lá no site, tá bom? É sempre bom lembrar, porque as pessoas já vão colocando Fernanda Grilo, Grilo com dois Ls, tudo juntinho, aí já não entra lá no site da Anunciello, o cupom dá ruim, né? Então o cupom lá do site da Anunciello é apenas Fernanda. Fê, tô te achando diferente no vídeo de hoje. O que que você arrumou com essa maquiagem, filha? Eu tentei, gente. Eu comprei a paleta da Nina, aqui. Comprei a paleta da Eudora da Nina e tentei, mas não deu certo. Eu não consegui, eu não sou de fazer maquiagem. Já até pensei em fazer um curso, né, pra eu poder saber me maquiar, mais ou menos, assim, né? Pra pelo menos não dar ruim, mas não tem jeito não, meu povo. Ó, ó, olha que paleta maravilhosa. O que que adianta ter uma Ferrari na mão e não saber pilotar? Desse jeito que acontece comigo. Aqui, gente, no mundo das maquiagens, olha que lindo, olha, gente, gente, olha que perfeição. Sério mesmo. Aí eu tentei usar esse, com esse, com esse. Eu tentei fazer a maquiagem que a Nina ensinou lá no Instagram, mas não deu muito bom, não. O negócio não deu certo, mas tá aí. O que vale a intenção é tentar, então. Eu sabia que vocês iam comentar sobre isso. Pra quem me acompanha, pra quem me conhece, tá aí o meu esclarecimento. Usei a paleta da Nina, tá bom? Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.